Seguindo no estudo dos Evangelhos, síntese bíblica 6, nosso livro, nós paramos na página 8, completamos o item 3.2, falando do templo de Israel naqueles dias, quando Jesus vem ao mundo. Então, nessa introdução aos Evangelhos, falar de como estava o mundo no geral, que o Império Romano dominando, a cultura grega dominando, e também como era a vida em Israel. Em termos de literatura, quais eram as literaturas proféticas? Bom, nós sabemos que o Antigo Testamento dos judeus, ele é exatamente igual ao nosso, ok? Mas não eram todos os judeus que acreditavam no Antigo Testamento como nós acreditamos e como a maioria dos judeus acreditavam, né? As correntes, vamos chamar assim, mais confiáveis em Israel nos dias do Novo Testamento, ela acreditava em um Antigo Testamento exatamente como nós acreditamos. A literatura é igual. Mas, como havia alguns que não acreditavam na integridade do Antigo Testamento, apenas em parte, eu coloquei esse tópico aí para vocês entenderem. Bom, a primeira literatura, coloquei a Torá escrita, que equivale ao nosso Pentateu. Essa era reconhecida por todos os judeus, ok? Essa seita, todos reconheciam os cinco primeiros livros, ou seja, os livros de Moisés, como sendo escritura inspirada por Deus. Ok? Nós vamos ter exemplo no Novo Testamento, por exemplo, dos Saduceus, nós veremos o principal sacerdote, o sacerdote dos dias da morte de Jesus, do julgamento e morte de Jesus, ele não acreditava, por exemplo, na inspiração do livro do profeta Isaías. Ele só acreditava na Torá escrita. Eles eram chamados de Saduceus, né? Então, Isaías, Daniel, os profetas, não seriam livros inspirados por Deus. Bom, em segundo lugar, a Torá oral. Os israelitas acreditavam que a Torá oral, que é também chamada de tradição oral, começou com Moisés e foi lhes transmitida de geração em geração. Eles a chamam de Torá oral e acreditam que ela relata as explicações que Deus deu a Moisés para que ele entendesse a Torá escrita, ou seja, a lei escrita. Os israelitas defendem que, sem a Torá oral, eles não conseguiriam entender a Torá escrita. Mais tarde, essas tradições foram compiladas e preservadas no Talmud e na Midrash. Bom, então, é uma obra que vem sendo escrita há séculos, há milênios. Por quê? Olha, para iniciar o Novo Testamento, essa visão já existia entre os israelitas, e vinha, segundo o que eles diziam nos dias do Novo Testamento, vinha desde quando? Vinha desde os dias de Moisés. Ou seja, você já está percebendo que é como aquele ensino do gnosticismo, né? Que você tenha um conhecimento secreto, que vem sendo passado só entre alguns, tá bom? E pior que no entendimento deles, para entender as escrituras sagradas, a Torá escrita, eles dependiam da Torá oral. Hoje, os judeus, eles leem mais o Talmud do que a própria Bíblia, o próprio Antigo Testamento. Ou seja, eles leem mais as explicações do que a própria Escritura Sagrada, né? E o que é uma incoerência, porque na história, teve muitos que escreveram para o Talmud, ou sacerdotes, como do Novo Testamento, e ele não acreditava na integridade das Escrituras. Então, como você confiar em intérpretes que sequer acreditavam na integridade das Escrituras? Ok? Então, isso vai ser um problema para eles. Bom, então, essa tradição oral, ela vai ter o peso que a tradição tem para o catolicismo. Por que a tradição é ruim na visão católica, e que vai ser ruim também na visão judaica? É ruim pelo seguinte, o catolicismo, ele começou, através da tradição, a estabelecer doutrina. Você ter tradições, isso é ótimo, todos os povos têm tradições. Eu acho até bonito as tradições dos povos antigos. Mas, você não pode usar nenhuma tradição, né? Seja dos anabatistas, seja dos protestantes, de católicos, você não pode usar uma tradição para você estabelecer uma doutrina. Isso sempre foi pregado na igreja evangélica, que prega muito costume, às vezes, muita tradição, mas isso também era sempre repetido, né? Nós trazemos bons costumes, né? Falamos de tradição, do que nós recebemos dos nossos pais. Era muito usado um termo, não remova os marcos antigos, né? Ou seja, conservaram uma tradição muito bem. Isso tem valor. Ela só não pode estabelecer doutrina. O que aconteceu com a igreja católica é que foram sempre estabelecidas doutrinas baseadas em tradições. Ah, Maria ascendeu aos céus. Qual parte das escrituras que está isso? Só diz que Jesus ascendeu, mas Maria... Não, não está nas escrituras, mas a tradição diz. E a tradição tem o mesmo peso das escrituras. Então, aí é o problema da igreja católica. E para os judeus também, essa tradição oral, ela vai ter o mesmo peso. Como eu disse para vocês, hoje, se você fosse participar de uma escola de rabinos, você iria estudar o Talmud, e a visão deles é que é melhor estudar o Talmud até do que as escrituras. Isso lembra também o fundador dos Testemunhas de Jeová, Charles Stase Russell. O que ele disse? Ele disse o seguinte, que você deveria estudar as escrituras sagradas, a Bíblia, né? E as explicações dele. Ok? Mas, se você pudesse estudar só uma, era melhor você estudar as explicações dele. Porque sem as explicações dele, você não entenderia as escrituras. Bom, então, se esse sentimento já existia nos dias do Novo Testamento, você vai entender também por que eles vão rejeitar o Messias. O sentimento em relação às escrituras sagradas não é o mesmo que eu e você temos, não é o mesmo que, vamos dizer, o cristão deve ter em relação ao Antigo Testamento e também o judeu que realmente segue a Palavra de Deus. Ok? E, claro, tem judeus hoje também que eles estão enganados porque os pais erraram, mas eles buscam o conhecimento. Alguns morrem enganados, ok? Mas buscam a verdade. Mas tem outros que realmente não estão mais acreditando nas escrituras. Hoje em Israel tem pessoas que não acreditam mais em que a profecia fala sobre uma terra para os judeus. Tem alguns que têm só uma visão política, isso é claro. Bom, o item 3.3.3 diz livros apócrifos. Comento, além do texto sagrado do Antigo Testamento, os israelitas faziam uso de diversos livros, além da Torá oral, que eles consideravam sem inspiração, ou seja, apócrifos. Então, livros que eram históricos, tinham alguns livros que vinham sendo passados há 100, 200 anos, que eles liam, mas eles não consideravam mais esses livros inspirados por Deus. Havia um consenso, ao que parece, desde os dias de Esdras, que foram feitas a organização dos livros do Antigo Testamento, e, após isso, o cano do Antigo Testamento foi considerado fechado. Foi considerado fechado no livro de Malaquias. Os livros que surgem nesse período de cerca de 400 anos, a história demonstra que os judeus consideravam esses livros apócrifos. Eram livros para ser lidos. Como haviam seitas em Israel, não havia uma crença verdadeira nas Escrituras. Na verdade, o que mais haviam eram pessoas que desacreditavam nas Escrituras. O número que realmente acreditavam era pequeno. Mas, como haviam seitas, algumas seitas dessas tomavam esses livros apócrifos e faziam deles bíblicos, acreditando que eram realmente inspirados por Deus. Bom, um dos livros que eu coloquei aí também para destacar, assim, para vocês, vocês já devem ter ouvido falar do livro de Enoque. Tinham livros que tinham explicações do Antigo Testamento. Então, teve um livro que eles diziam que teria sido escrito por Enoque. Seriam mensagens de Enoque. E essa mensagem de Enoque explicava sobre, por exemplo, quem foram os filhos de Deus, de Gênesis capítulo 6. Ele diz que eram anjos. Nós não acreditamos que eram anjos, porque os anjos, eles não têm como engravidar uma mulher. Então, não podiam ser anjos. Mas, nesse livro apócrifo, ele dá essa explicação. E dá uma série de outras explicações. Então, é verdade que, segundo a história, algumas seitas judaicas, principalmente uma seita que nós vamos estudar, chamada Essênios, eles tomavam esses livros e acreditavam que esses livros realmente eram inspirados por Deus. Eram livros que, como o livro dos Macabeus, que contam até uma história que realmente sabemos que aconteceu por outras fontes. Porém, a história não é uma história inspirada por Deus. É como alguém que vai escrever sobre a história do Brasil, ali vai ter fatos verdadeiros e fatos falsos, acertos e erros. Mas, como nós estamos falando de escrituras sagradas, aí não tem acertos e erros, só existem acertos. E já esses livros apócrifos, tem livros que defendem até a religião de Baal, que é a religião dos mortos. Um dos livros apócrifos desenvolvido pelos judeus nesse período histórico foi o livro dos Macabeus. E esse livro dos Macabeus, a Igreja Católica incluiu na Bíblia deles exatamente para defender a prática do culto aos mortos. Esse livro dos Macabeus, ele foi escrito cerca de 200 anos antes do Novo Testamento. Ele foi uma família que realmente existiu, mas esse livro não é inspirado por Deus. Ele nunca foi considerado pelos judeus também como um livro inspirado por Deus. Isso foi um acréscimo que a Igreja Católica também vai fazer no seu tema, mas os judeus não o consideravam. Então, nesse período, também surgiram mensagens, vamos assim dizer, para desviar os judeus. E os judeus, eles não tinham um acesso tão fácil às escrituras, por exemplo, como nós temos hoje. Você é totalmente autônomo, você não depende de um pastor, de um professor, para você poder chegar às escrituras sagradas. Mas naquele tempo, você ter um pergaminho, por exemplo, do livro de Isaías, era raro alguém ter esse livro. Então, as pessoas dependiam das explicações dos sacerdotes. E eu já falei para vocês, que é sacerdote no Novo Testamento, o sumo sacerdote, que ele não acreditava na integridade das escrituras, acreditava só na Torá escrita, ou seja, só os cinco primeiros livros do Antigo Testamento, o nosso Pentateu. O que é que esse homem iria ensinar? Os rabinos, que eram os escribas, e os fariseus, que também tinham função de ensinar, eles estavam amedrontados por Herodes. Se eles fossem ensinar a verdade, Herodes mandava matar. Os descendentes de Davi, que seriam as pessoas em quem repousaria a retomada do reino pelos judeus, se Herodes descobrisse um descendente de Davi, ele mandava matar. José, como descendente de Davi, certamente ele não declarava isso a todos, porque a história comprova. Herodes mandava matar. Então, os homens também, para ensinar a verdade, eles iam correr risco de morte. E, como tudo era controlado por Herodes, então acabava que eles também não ensinavam todas as escrituras. Então, o povo dependia de pessoas que ou não conheciam as escrituras, ou não queriam ensinar por medo de Herodes. Eles tinham que ir às sinagogas, ou ao templo, aprender com os profetas, mas a maioria das pessoas que estavam ali no templo representando Deus, essas pessoas ou não davam a mínima para as escrituras, ou misturavam com essas tradições, ensinavam mais as tradições do que as próprias escrituras. Vamos dizer que é um erro, que vamos comparar agora com as ascendentes de Deus. Se alguém sobe no púlpito para ensinar tradição, costume não está pecando, mas se subir no púlpito para falar mais de tradição e costume do que da própria Bíblia e da salvação de almas, isso se torna um erro, ou seja, se torna um pecado. Errar é pecar. Então, se torna um erro. E eles, então, estavam assim. Ou seja, a população não tinha conhecimento das escrituras como você pode ter hoje. Então, esses livros apócrifos influenciavam para o mal, e também aqueles que eram responsáveis pelo ensino, infelizmente, influenciavam para o mal porque não ensinavam corretamente. Bom, item 3.3.4, ainda na página 9, uma outra literatura que é chamada de Targum. Era uma tradução do Antigo Testamento Hebraico para o Aramaico. Como a maioria dos israelitas do Novo Testamento não falavam em hebraico, há cerca de 600 anos, desde o cativeiro Babilônico, foi feita uma tradução para este dialeto. Nas sinagogas, os textos, normalmente, eram lidos em Aramaico. Ou seja, nos dias de Jesus Cristo, os israelitas usavam mais o Targum do que o texto hebraico. Jesus, nas suas pregações, irmãos, muito provavelmente, Jesus usou o Aramaico para falar ao povo, porque era a língua falada pelos judeus no dia do Novo Testamento. Falar em hebraico era algo muito raro. Era algo muito raro, porque já eram cerca de 600 anos. Só os eruditos falavam em hebraico. E nós temos até o exemplo do apóstolo Paulo, que ele, em um determinado momento, correndo o risco de ser linchado pelo povo, ele querendo silêncio, ele usou, vou chamar uma tradição dos judeus. Porque quando eles ouviam alguém falar em língua hebraica, eles tinham que fazer silêncio. Então, está lá em Atos 22. E por que eles tinham esse carinho com o hebraico? Eles acreditavam, e eu concordo com eles, faz sentido que eles acreditavam, que o hebraico foi a língua ensinada por Deus a Adão. Por quê? Segundo a Bíblia, interessante, segundo a ciência, hoje, o homem, ele só aprende a falar se ele ouvir alguém falando. Ou seja, Deus teve que falar com Adão, Adão ouviu, e assim ele aprendeu a falar. Ok? Então, Adão, claro, ensinou a sua mulher, aos seus filhos, e a confusão das línguas ocorre após o dilúvio. E qual seria a família que teria mantido a língua original, que não participou da confusão de Babel? Seria a parte fiel a Deus, né? A parte fiel a Deus, que seria uma parte dos semitas. Lembrando que a torre de Babel, um descendente de Cã, Moéa teve três filhos, Sem, Cã e Jafé. Um descendente de Cã que foi para o Egito, ele, cerca de 150 anos depois do dilúvio, ele veio para a Mesopotâmia, onde estavam os descendentes de Sem, e ele ali vai organizar a torre de Babel. Ou seja, ali ele vai organizar um reino que vai acabar dominando aquela região onde ele inaugura a religião da Babilônia. Deus vai ter que tirar Abraão desse local porque a região vai estar contaminada. Qual era o idioma que Abraão falava quando ele saiu de lá? Era o hebraico. Abraão falava o hebraico. Então, Abraão, que ele pode ter convivido com Moé e com Sem, pelo tempo de vida que eles viveram, mais de 300 anos depois do dilúvio, mais ou menos 300 anos depois do dilúvio, 250 anos depois do dilúvio, é que Abraão está saindo da Mesopotâmia. Então, certamente, Abraão falava a mesma língua de Moé, e aí a mesma língua anterior de Moé, logo a língua que Deus ensinou a Adão. Isso faz sentido. Bom, qual o resultado dessa conclusão deles? Esse é o idioma sagrado. É como o idioma que Deus, falando porque Deus teria ensinado a Adão. E eu concordo, faz sentido isso. Então, o apóstolo Paulo ainda usou isso para fazer o seguinte, eu vou falar em hebraico, eles vão ter que parar de gritar. Então, foi uma atitude interessante. Mas, apesar disso tudo, eram poucos, porque no dia a dia, aqueles que voltaram da Babilônia, voltaram falando essa mistura desses 70 anos que eles viveram lá. E quando eles voltam, eles estão falando desse aramaico, e são poucos, só os eruditos que vão precisar estudar para poder manter a língua hebraica. E, claro, também nós estamos diante de um grande milagre nesse momento histórico que nós estamos estudando, e também para o período que vai se seguir agora de todo o Novo Testamento até os nossos dias. Porque eles vão perder a terra, vão ser expulsos da terra, vão ter a cidade apagada do mapa, o imperador romano Adriano vai mandar destruir Jerusalém e construir outra cidade sobre ela. Serão proibidos de ensinar a lei deles em todo o Império Romano, vão ter os seus escritos caçados, mas, mesmo assim, a língua hebraica foi mantida. Outros idiomas, irmãos, antigos da mesma época, podemos considerar mais poderosos que o hebraico, eles assim desapareceram. Se vocês quiserem anotar os escritos mais antigos, como os chamados hierógrafos egípcios, os últimos escritos dele foram cerca de 200 anos antes de Cristo. Nos dias do Novo Testamento, diz a história que ele era usado religiosamente, mas depois a Igreja Católica vai perseguir e vai acabar com a escrita egípcia, a ponto de, ali pelos anos 1800, ninguém mais saber ler hierógrafo. foi uma escritura que foi redescoberta, recodificada, conseguiram codificar ela já próximo dos anos 1850. O mesmo acontece com a escrita cuneiforme dos sumérios, que era a escrita dos dias de Abraão também. Essa escrita também deixou de existir, ninguém mais usava, e foi também próximo de 1850 que ela foi decodificada. Trabalhos de anos conseguiram reentender o que significava aqueles códigos, mas o hebraico sobreviveu todo esse tempo. E nós acreditamos que é mesmo uma língua especial. Faz sentido que os judeus acreditam que o hebraico foi o idioma que Deus usou para ensinar Adão a falar.